Item 14, processo 48.500.467.2014.59. Pedidos de reconsideração interpostos pela empresa brasileira de transmissão de energia SA e pela interligação elétrica Pinheiros SA em face da resolução homologatória 1762 de 2014 que homologou o resultado da revisão periódica das receitas anuais permitidas das empresas Manaus, transmissoras de energia SA Empresa Brasileira, transmissora de energia SA Interligação Elétrica Pinheiros SA Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA Subestação Narendiba SA Companhia Ultraelétrica de São Francisco SA Linhas de transmissão do Itatim Limitada e Caterê, transmissora de energia SA em vigor a partir de 1º de julho de 2014 Diretor Relator, Dr. José Jorosa Em 9 de julho de 2014 a Diretoria Colegiada Anel aprovou o resultado da revisão da receita anual permitiva a RAP dos contratos de concessão das transmissoras licitadas que possuem reforço autorizado referente aos leilões nº 4.2008 e 6.2008 objeto da resolução homologatória 1762 de 2014 e as metodologias utilizadas e os resultados obtidos das revisões das RAPS estão detalhados respectivamente no submodo 9.1 e 9.2 do PRORET e nas notas até 146 de 2014 e 226 também de 2014 Em 25 de julho de 2014 a IEP Pinheiros e BTE protocolaram na ANEL seus respectivos recursos administrativos no qual apresentaram suas considerações para justificar o pedido de revisão do índice de reposicionamento tarifário homologado por meio da resolução 1762 de 2014 Em 28 de 4 de 2014 o processo foi a mim distribuído Em 15 de 9 de 2014 minha assessoria encaminhou o memorando da SRE solicitando uma análise técnica sobre os argumentos apresentados pelas recorrentes Em 5 de maio de 2015 por meio de nota técnica nº 119 a CGT consolidou a instrução do processo apresentado a análise do pedido de recurso de deposto pela EBTE e IEP Pinheiro é o relatório, Procuradoria Trato-se aqui de pedido de reconsideração em face da resolução homologatória que estabeleceu os RAPs desse conjunto de transmissoras A matéria também aqui é essencialmente técnica e não demandou uma análise da Procuradoria apenas sob aspectos de legalidade Portanto, entende a Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria De forma resumida, os pleitos constando os recursos apresentados pela IEP Pinheiro e EBTE estão listados a seguir Então, no caso da IEP Pinheiro ela pleiteou o recalgo do juros do capital terceiro referente ao último ano de pagamento do fluxo de caixa que resulta em uma RAP revisada na data de junho de 2014 maior que a homologada pela ANEL e também a correção pela ANEL do juros do capital terceiro no cálculo da RAP revisada também a partir de junho de 2014 A EBTE, ela fez as mesmas duas aos mesmos dois pleitos e além disso também o recalgo do juros do capital terceiro lá no item C e terceiro, pois a fórmula empregada no cálculo da ANEL difere daquele que tem previsto do PRORET e também a alteração da líquida DP e D devido ao regime de apuração do lucro presumido da condicionária o qual prevê incidente de piso com fins a líquida total de 3,65% e ainda solicita que o desconto referente a outras receitas seja aplicado uma única vez já que no cálculo da ANEL houve duplicidade na aplicação referida de desconto e as justificativas para cada um dos pleitos assim estão apresentados a seguir quanto ao pleito do cálculo do juros sobre capital terceiro item A dos recursos da IEP Inheira explica-se que para o primeiro ano do fluxo de caixa para tanto o pagamento do principal quanto o pagamento do juros não se considera o total pois a receita para as transmissoras não são integradas desse ano já para o último ano do fluxo apesar das funcionárias terem 100% da geração da energia o pagamento do principal também é parcial de modo que se complete a amortização do mesmo ou seja, a diferença entre o total da parcela e a parcela parcialmente paga no primeiro ano já para os juros a análise é distinta pois o pagamento desse está vinculado ao saldo devedor para cada ano do fluxo portanto o recurso não será acatado quanto aos juros utilizados na aba primeira revisão da planilha do cálculo que é o item B dos recursos da IEP Inheira também da IBTE tem razão pois havia um erro no vínculo da planilha o índice de estávamos sendo utilizados era o referente ao leilão 6.33 e não ao custo de capital terceiro atualizado para revisão 2.84 como argumentou as funcionárias e esse recurso foi acatado o erro de vínculo do objeto do recurso da IEP Inheira também foi encontrado nas planilhas referente aos outros contratos da Eletronor da Itatim e da Catixerê portanto as suas respectivas receitas calculadas na revisão tarifária de 14 referente aos ativos do Estado em leilão também foram revistas para o cálculo do OAC revisão objeto do recurso da IBTE e o item 6 explica-se que a metodologia empregada pela ANEL foi a mesma adotada para o cálculo da OAC utilizado para os lotes do leilão 4 e 6 de 2008 conforme consta na nota técnica 44 da SRE a diferença entre a fórmula na referida nota técnica do submódulo 9.2 do PRORET é que o SPRED S1 também é deflacionado e não apenas a TJLP entende-se que a mesma metodologia empregada quanto da definição da receita teto para os leilões de licitação e transmissão deve ser mantida no recalco dos custos de capital terceiro quando se realiza a revisão tarifária das concessionárias portanto não acatado o PDBTE quanto a líquida efetiva da PID questionada pela IBTE no item D acata o pleito pois o regime de apuração do lucro presumido justifica a alteração da líquida efetiva conforme pleiteado pela concessionária e quanto ao pleito de outras receitas da IBTE acata também o pleito pois foi verificado esse desconto em duplicidade na rábia da concessionária e a tabela 3 ela mostra como é que se comportou após esses pleitos acatados ou não acatados em algum caso das transmissoras que em média nós podemos olhar na última coluna teve uma avaliação positiva a IBTE de 2.1 e a Pinheiro ela tem dois contratos no contrato 12 de 2008 em 1,98 no contrato 15 em 5,69 a Eletronor em 1,53 a Itatim em 3,47 e a Catixeria em 1,52 fruto dessas correções que estão sendo agora propostas para a diretoria aprovar apesar do aumento percentual da revisão pós-recurso ressalto que as receitas vigentes das transmissoras caso não houvesse revisão seriam reajustadas com base no IPCA cuja avaliação no período de junho de 13 a junho de 14 foi de 6,37 ou seja em termos reais houve redução da receita anual permitida associada a esse contrato de concessão ocasionada pela resolução verificada pelo Oc ou seja em vez de nós estarmos aumentando a empresa ainda teve um pequeno reajuste negativo com base no esposo que conta dos processos em tela voto por primeiro conhecer do recurso e no mérito catar parcialmente a solicitação das concessionárias alterando o resultado da revisão periódica receita anual permitida a rápida transmissora empresa brasileira transmissão de energia EBTE interligação elétrica pinheiro e é pinheiro centrais elétricas norte do brasil eletronorte linhas transmissão itatim e catxerê transmissora de energia definido por meio da resolução homologatória 1762 conforme tabela 3 abaixo é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator declaro que a diretoria decidiu conforme o dispositivo lido anteriormente pelo diretor relator próximo tchau